Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês uma bandoleira feita especialmente para carabinas de mola de quebrar o cano e também as springs de gás rã também. Desde que quebre o cano essa aqui é indicada. Bom, ontem a marca Gamo é um elástico bem grosso e forte e também tem uma borracha muito espessa aqui que elas trabalham. Então essa borracha ajuda a absorver o peso da carabina, então transforma confortável você caminhar com a carabina. Essa parte que tem um buraco menor é para você colocar no cano da carabina. Tem um pedaço de cor aqui que não denifica a carabina, nem risca, nem nada. Logo abaixo tem os ajustes aqui para você ajustar de acordo com o tamanho da carabina e também o tamanho do seu corpo. Essa outra parte vai na coronha, onde você vai colocar na coronha. Quais são as vantagens dessa bandoleira aqui? É uma bandoleira muito fácil de você instalar, é uma bandoleira muito fácil de você retirar. Questão de segundos, 10 segundos você tira ou 10 segundos você coloca. E serve em qualquer tipo de carabina, sem você precisar de adaptação nenhuma. É um lado no cano, outro lado na coronha. Muito bom e muito fácil e de bom uso. Está recomendado pela CO2 Brasil. Muito obrigado e até a próxima.